And it beautiful tonight Felicidade Vem quando eu ganhei a Fênix Aí depois foi a Pita Falando nem estão falando que ela vai voltar Ah, o Strike aí ganhou Ganhou o Strike Ganhei, moleque Ganhei, moleque Pita tá no vídeo aqui, beleza? Ganhou, ganhou E aí está o Joel Ganhou, ganhou Eu ia dar um banca Ah, moleque Parabéns Tu vai postar, tu vai postar, Strut? Meu nome é Chita